Olá, hoje vamos fazer lasanha. Primeiro precisamos de 50 gramas de carne de vaca picada. Se não, vamos picar com o meu fisco, como podem ver. Agora, num tacho bem quente, colocamos um fio de azeite, duas folhas de louro, meia cebola picada e dois dentes de alho picados. Deixamos de curar um pouco e de seguida adicionamos a nossa carne picada, uma cenoura em cubos, 50 ml de vinho branco e temperamos com sal, pimenta e orégãos. Adicionamos também 50 ml de molho de tomate caseiro, dois tomates maduros picados e estufamos durante 20 minutos. Agora passamos à massa da nossa lasanha, que cozamos com a massa da receita anterior e esticamos muito bem. De seguida num tacho, 40 gramas de manteiga, 40 gramas de farinha em que cozinhamos um bocadinho e adicionamos 400 ml de leite aos poucos para fazer o nosso molho bechamel. Temperamos com sal, pimenta e noz-moscada. Passamos agora a cortar as nossas folhas de lasanha à medida de tabuleiro e vamos montar com a massa, carne, molho por esta hora e finalizamos com queijo mozarela e orégãos. Vamos lá ao forno, 25 minutos a 180 graus e quando sair deve ficar assim. Espero que gostem e bons cozinhados!